Patrícia, esta é uma das ações que é desenvolvida pela Fundação de Cardiologia. Como é que há a adesão da população e nota uma crescente preocupação perante estas questões? Ou seja, como poderá ver pelos rastreios, cada vez mais as pessoas têm mais preocupação. Também é a função da Fundação de Cardiologia aqui da Madeira ter isso cuidado. Nós cada vez mais, eu segundo que rastreio cá, só que o nosso rastreio desta vez é muito mais alertado e muito mais abrangente nos factores de risco. E cada vez mais nós notamos que as pessoas estão cada vez mais aderentes. Ou seja, de manhã já tivemos à volta de 30 pessoas e agora temos muito mais. Penso que à volta de 100 pessoas será o número que está estipulado e que foi assim que nós também tentamos abrangir. É uma população maioritariamente idosa que aqui está. Há também este cuidado de tentar alertá-los para estas problemáticas? Sim, aliás, eu normalmente, cada dia, tenho que contar com estas pessoas e cada vez mais existe isso com o controle. Não só nós vemos que as pessoas estão cada vez mais preocupadas, mais atentas, que eu sou a saúde. E sim, como a população está cada vez mais idosa, é ela que nós temos que alertar, visto que a nível cardiovascular é uma das que mais são afetadas. Por isso, seu nosso alerta também vai para eles. Embora, também tínhamos a abrangir outras faixas etárias, nós dizemos, mas também temos uma iniciativa já agora, passa a promoção em sábado, também, que está no torneio de crianças, mas será algo um pouco informal, também outra faixa etária. Ou seja, nós já começamos disto pequenino para também as pessoas já, quando chegarem a fazer adulto e tudo mais, a ter esses cuidados. E claro que agora, a faixa etária realmente é adiosa, porque só acho que estão mais presentes. E também é que nós temos que tomar cuidado para que elas tenham qualidade de vida melhor. A questão da alimentação, do exercício físico, são sempre dicas a tomar em conta. Ainda assim, há um grande aumento destas questões e das doenças coronárias. Sim, ou seja, um dos propósitos factores de risco é realmente a ausência da atividade física e o pouco cuidado com a alimentação. É um dos nossos reforços, realmente, nesses dois aspectos. Realmente, nós vemos que as pessoas têm tido mais cuidado, principalmente na prática de exercício físico e com a alimentação, mas é a nossa função sempre reforçar e alertar e a prevenção para que essas duas áreas continuem a ser investidas, para que a população tenha sempre o cuidado acrescido. Essa é a nossa função e realmente vemos que as pessoas têm sido aderidas, mas há sempre alguns outros por nós que as pessoas ainda não estão despertas para tal. E a nossa função é despertá-las por qual é a importância da pátria de exercício físico e de uma boa alimentação. E essa é a nossa função e nós vemos que realmente as pessoas estão cada vez mais a aderir e aí está como formar e como faço parte da fundação, aí está a nossa função como profissional de saúde.